Esse daí vai dar ruim mano Eu vou ficar com um Voltei Voltei Matei e morri Eu tô imorrido mano E a própria Matei um É agora ele gastou Oxe o safado Eita Bora É agora É agora Aqui José Oxe Oxe Decorado é ruim tropa Vai 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 Vira É morri É morri É morri Não É agora É agora É agora